O finalzão de semana está chegando, o Celso Kinder tem todos os detalhes daquilo que aconteceu e o que está programado para esse fim de semana, né Kylian? É isso aí Samuel Sintra, vamos lá, vamos trazer aqui para o nosso telespectador, para todo mundo que nos acompanha também pelo canal 23 e ainda no Facebook e no Youtube, o jogo de ontem do Santos. É, a equipe Santista venceu a equipe do Iguatu por 3 a 0. A equipe do Ceará não conseguiu segurar a equipe do Peixe, apesar de ter começado muitíssimo bem, dominando praticamente os 15 primeiros minutos do jogo, marcando as linhas, pressionando aí a equipe Alvinegra, mas depois dos primeiros 15 minutos aí só deu o Santos. O time conseguiu ir para o ataque e fez muita diferença, fazendo aí com certeza a festa do seu torcedor. O Barbosa substituiu o atacante Ângelo no time titular e vem dando conta do recado. Aos 16 minutos o Peixe tinha algumas dificuldades, mas o Felipe Jonathan recebeu pela esquerda e fez grande cruzamento pelo camisa 21, que acertou o cabeceio e fez 1 a 0. Aí ainda, além do Lucas Barbosa, o Lucas Lima também fez uma grande partida. Lucas Braga dribou dois marcadores pela esquerda, tocou para o Lucas Lima, que dentro da área ajeitou o de corpo e o Marcos Leonardo marcou aí aos 33 minutos. E depois, no segundo tempo, saiu o terceiro gol do Peixe, o time alcançando, portanto, o placar de 3 a 0 num contra-ataque maravilhoso, recuperação de bola, avançando com tudo e fazendo um golaço, um golaço, a gente vai ver aqui no JR23, um golaço por cobertura, fechando aí, portanto, essa mini goleada do Santos por 3 a 0 contra a equipe do Iguatu, ontem na Vila Belmiro. O Santos que está desclassificado do campeonato, essa aí é a recuperação da bola, o time vai para o ataque, avança, o Lucas lança, e aí vem essa bolaça por cobertura em cima do goleiro do Iguatu, 3 a 0 para a equipe do Peixe, uma vitória muito importante, que dá a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil para a equipe Santista, que está fora do Campeonato Paulista, como falávamos, e agora o Santos vai enfrentar, no dia 15 de abril, o Grêmio, lá em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, o Iguatu vai jogar agora contra o Ceará, no próximo domingo, pelo Campeonato Cearense, partida válida pela semifinal, nesse domingo, dia 12. Bom, mão demais, portanto, o Lucas Barbosa, e depois Marcos Leonardo, marcando aos 33 do primeiro tempo, aos 31 do segundo tempo, os gols do Peixe, nesse grande jogo de ontem, o Santos vencendo, portanto, aí por 3 a 0. Samuel Sintra.